A CIDADE NO BRASIL A gente tem um circuito que começa pela informação sobre a história da literatura, a história da escrita. Eu costumo dizer que é uma história material, dos objetos que vão ficando. Uma história material, ou seja, dos objetos e da técnica, desde a pedra, a descoberta do papel, a invenção do alfabeto. E do outro lado, uma história da literatura, que é a história imaterial, que é a história do conteúdo literário, das coisas que se fala, das coisas que permanecem sempre. Ou seja, um autor de 5 mil anos atrás, que fala do ser humano, continua contemporâneo para a gente. É uma exposição legal e é uma oportunidade das pessoas aprenderem um pouco mais, porque tem muita gente que gosta de ler, só que não conhece muito o mundo da literatura. Eu gostei da sala do rumor, porque ela é bem silenciosa e é melhor para a gente pensar nas coisas do que está sendo falado também. Eu gostei mais da parte da constelação, porque parecia que as luzes eram estrelas e quando a gente chegava assim iluminavam a gente. E quando a gente olhava no espelho, parecia que tinha muito, muito, muito. E quando a gente chegava assim, as luzes que apagavam e tal, foi muito legal. E essa é uma chave da exposição, é tentar transmitir essa ideia de que os livros não têm um conteúdo escolar. Os livros, eles guardam pessoas, eles guardam vidas humanas. Abrir um livro e lê-lo é entrar em contato com hipóteses da vida humana, com experiências diferentes, lugares distantes. O leitor faz um pouco isso, ele mergulha numa viagem, vai muito longe, sem sair do lugar, vai em outros tempos e outros lugares para voltar diferente à sua própria experiência. Então a leitura é como uma ampliação da experiência e do horizonte de cada pessoa. Legenda Adriana Zanotto